Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós iremos realizar a oração forte e especial para a solução de um problema difícil. Deus, Ele é poderoso para dar a solução para qualquer problema. Não existe impossíveis para Deus e não existe situações em que Deus não possa mudar. Talvez você esteja até passando por um momento difícil na sua vida, mas se você crer de todo o coração que Deus vai te ajudar, então Ele vai te ajudar. E essa oração vai abençoar a sua vida. Mas antes de fazer a oração, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, caso você não esteja inscrito. Também peço para você acionar o sininho, todas as notificações. Assim você vai ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se sentindo bem com essa oração, dê o seu like. Vamos então orar? Então vamos agora falar com Deus. Fica comigo até o final dessa poderosa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor. Para realizar essa oração especial para a solução de um problema difícil. A tua palavra diz que no tempo do Senhor, nos dias do Senhor, as pessoas que tinham problemas difíceis, problemas até impossíveis de serem resolvidos, elas se deslocavam de longe para buscar o Senhor. Muitas traziam familiares cegos, aleijados, doentes, paralíticos e colocavam aos pés do Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor curava a todos. Para todos, o Senhor dava a solução. Porque o Senhor se preocupava com aquelas pessoas. E da mesma maneira, nós sabemos que o Senhor também se preocupa com essa pessoa que está sofrendo. Com essa pessoa que está passando por um problema difícil. Um problema, meu Deus, que ela carrega talvez há muito tempo. Já bateu em várias portas, já fez várias coisas, mas não encontrou a solução. Nós não estamos procurando a solução no homem, no ser humano. E nem em alguma instituição humana. Mas nós estamos aqui procurando a solução do Senhor, meu Pai. A solução que o Senhor pode dar para essa pessoa. Eu oro por essa pessoa que o seu problema difícil está na sua família, está na sua casa, está nos seus familiares. Venha dar a solução para essa pessoa, meu Pai. Eu oro por essa pessoa que o seu problema difícil está na vida financeira. Ela precisa de um emprego, de uma porta. Às vezes as dívidas estão acabando com ela. E ela precisa de uma solução. Talvez uma causa na justiça. Que está sendo muito difícil para ela resolver. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que o seu problema difícil está na sua saúde. Ela está doente, enferma ou tem um familiar doente. O Senhor pode e vai dar a solução para essa pessoa, meu Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para essa pessoa que o seu problema difícil está na vida sentimental. Está no casamento. E ela, meu Deus, não sabe como resolver esse problema. Oh, meu Deus, venha agora ao encontro dessa pessoa. Venha agora, meu Deus, estender as tuas mãos, que são poderosas, meu Pai. E venha dar a solução para essa pessoa que não sabe o que fazer. Essa pessoa que tem andado de um lado para o outro, atrás da solução. São muitos, meu Pai, que devido ao desespero e à procura de solução, são enganados por gente maldosa. São, meu Deus, passados para trás. São explorados por gente maldosa. Mas o Senhor é verdadeiro. E o Senhor sabe, meu Pai, aqui a nossa intenção. E essa oração que essa pessoa está ouvindo, é claro que não é por coincidência. É porque, meu Pai, o Senhor quer ajudá-la. E o Senhor vai, em nome de Jesus. Assim como a tua palavra diz, que a multidão levava os coxos, os aleijados, os cegos, e muitos outros doentes, e eram colocados aos pés do Senhor, e o Senhor os curava a todos. Então, meu Deus, agora, nós colocamos todos os problemas nas tuas mãos. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor dará a solução para essa pessoa. Essa é a nossa oração que fazemos ao Senhor. E te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus está tomando conta da sua vida e dos seus problemas. Se você quiser que eu ore por você, em particular, na casa de Deus, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o Senhor Jesus te abençoe. Aproveite agora e se inscreva aqui no nosso canal. Você vai gostar muito. Você vai se juntar a milhares de pessoas que são abençoadas com as orações que colocamos aqui todos os dias. É só você clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione o sininho. Assim você será avisado quando colocarmos novas orações. E você que se sente bem com as orações, deixe o seu like como uma forma de agradecimento. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser mais orações, irá aparecer aqui quadros com listas de orações abençoadas. É só clicar para você poder acessar essas orações. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.